Música Bem amigos da Rede Globo, falamos em definitivo do Ellis Park, em Joanesburgo, principal cidade da economia. A África do Sul se reconstrói e mostra ao mundo, através do seu canto, da sua dança, da sua alegria, que tem muito prazer em receber a elite do futebol mundial. Foram lindas imagens e temos certeza, teremos lindas imagens ainda no decorrer desta final. E vale claro a torcida pela seleção brasileira, para que o Brasil nesta sua quarta final de Copa das Confederações, conquiste o terceiro título e supere a França. Brasil e França, tem dois títulos pra cada lado, nesta curta história ainda de Copa das Confederações. Os dois times vão se perfilando ali, nós teremos a execução dos índios nacionais de Estados Unidos e de Brasil. Falei a campanha do Brasil, vamos lá dos Estados Unidos, eles começaram perdendo de 3x1 pra Itália. Depois perderam de 3x0 pro Brasil, dando a impressão de pegaria um avião de volta pra casa. Autoriza o árbitro, rola a bola, começa a decisão na África do Sul. Torador perigoso, movimenta pra brada, ele bateu pro gol. A bola saiu à direita do gol do Júlio César. E Brasil insiste, pela direita com o Maico, cruzamento, bola pra área, mergulhou, zagueirão. Dessa vez sim foi o demerite. Tem espaço, outro cruzamento, jogou por baixo de novo. Insiste o Maico, agora se embate mais forte, a bola passa. E é o outro escanteio pro Brasil. Na passagem esticou a perna o Dempsey. Aí Robinho na cobrança, jogou pra área, toque de cabeça, a bola passa. Kaká subiu, não é o forte dele, mas subiu bem. Põe pressão o time brasileiro. Na hora de dar um chutinho pro gol, só pra ver o que acontece. Isso, André, bateu pro gol, a bola subiu demais. Vai fazendo bonito. Cruzamento, bola pra área, o toque! Gol! Dos Estados Unidos! Dempsey, número 8. Aos 9, eles vão marcar como 10, porque passamos dos 9. Chegando a 10, o cruzamento da direita do Inspector. O Dempsey se antecipou, tocou na bola, tocou tão bem, que não deu chance pro Júlio César. Não sei se ele tocou tão bem ou se deu sorte, mas a verdade é que a bola tomou um caminho que não deu pro Júlio César chegar. 1 para os Estados Unidos, 0 para o Brasil. Muda um pouco a história do jogo, Falcão. Gira bem, o Cacá botou na esquerda, Robinho partiu, encarou, bateu direto pro gol! Caiu Howard pra fazer a defesa, é bom o goleiro. Joga no futebol inglês. Olha como o Cacá gira, vê o Robinho, rapidinho, bota na frente, o Robinho chuta meio que, dando impressão meio que de bico. Aí cruzamento, vem bola pra área. E o Autor fica reclamando, um toque de mão do jogador brasileiro. Falta pressão o time dos Estados Unidos. Jogo aéreo, por jogo aéreo eles dão trabalho. Olha aí, chegando outra vez na cara do Júlio César, a bola batida sobe demais, vai pra fora. Outra vez o Dempsey tava por ali tentando. O jogador dos Estados Unidos que acabou nascendo no Rio de Janeiro. Depois, com seis anos, foi embora pra terra dos pais e joga na seleção dos Estados Unidos. Primeiro cartão amarelo do jogo, Cacá driblou e foi agarrado pelo jogador número 3. Recebeu Cacá, tocou pra trás, pra Felipe, pé direito, bateu pro gol, bateu o gol pro goleiro. Tentativa de sobra brasileira, o juiz já tava paralisando, já não valia mais nada. E já chamou alguém pra conversar e vai dar cartão amarelo. Felipe Melo. O Felipe Melo chutou, deve ter dito alguma coisa. O Rafa só pode ter sido isso, porque olha só, a finalização, quer ver, olha aqui. Cacá lindo, toque de evolução pra Maicon, ele é de fundo, bateu cruzado, ele bateu, foi direto pro gol. Caiu pra fazer na defesa do Howard. Que lindo o toque do Cacá, é aí que o talento faz a diferença. E aí que apareceu, vem com o Maicon, o Maicon não precisou cruzar essa bola. Agora é o perigo. Deve na velocidade, fez o toque pra Donovan, perna esquerda, bateu. Gol! Dos Estados Unidos! Donovan, número 10, aos 27 minutos do primeiro tempo. Eu dizia, é aí que mora o perigo. Todo mundo no ataque e o futebol tem uma coisa simples, primária e básica, Falcão. Não pode ficar dois contra dois. E isso estava desde o início do jogo. Desde o início do jogo, porque eles forçavam a bola do Brasil, um chutão pra frente. E agora nesse rebote, os jogadores ficaram completamente sozinhos. O Brasil tem deixado dois com dois. O Maicon vai pra um lado, o André Santos vai pro outro. Vai na enfiada de bola, agora sim, a chance do gol! Howard faz a defesa. Chegou! Com cara de gol, o time brasileiro e o ótimo goleiro Howard. Aí o Dunga, pensando o que vai fazer. Olhando o jogo e pensando o que vai fazer. Alto, leva vantagem e a falta dele. Vai ser expulso. O André Santos vai tomar cartão. Se ninguém der a ordem, não acontece. Luiz Fabiano, já subiu a bandeira. Não tá valendo mais nada. Não vale a finalização, não vale a defesa do Howard. Rapaz, até ele pintar cartão amarelo pro Luiz Fabiano, porque já estava há muito tempo marcando o impedimento o Frederick Nilsson. Aí o André, carregou, tem Robinho pela esquerda. Recebe Robinho, pra cima da marcação do Espectro, bateu pro gol! Foi lá no Howard, meteu uma mão na bola. Se o Gilberto nem toca na bola, nem é direto pro Maicon, era melhor. Aí Maicon arriscou, bateu pro gol! O goleiro foi lá, se enroscou com a toalha, com a trave, com a rede. Mas a bola foi pra fora, é só tiro de meta. A camela chegou pro ângulo oposto. Bate mascado na marcação. Felipe Melo, de longe, tentou finalizar. E é outro escanteio pra seleção brasileira. Vai arriscar de novo, pé direito, limpou o lance. Tocou bem no Maicon por dentro. Chegou o Brasil, cruzamento! A bola passa na frente de todo mundo. Nem pôde bater o escanteio. O Brasil já ponta o centro de campo, o Martin Hanson. O Cacá sai ali, pensativo, sabendo que a coisa tá complicada. O Robinho preferiu reclamar do ato da não cobrança do escanteio. O Lúcio também vai ali conversar com o árbitro. E olha só, pra fazer comparação, autoriza o árbitro. O gol lá no começo seria importantíssimo. Maicon jogou pra frente. Luiz Fabiano domina, gira pro gol! Gol do Brasil! Luiz Fabiano fabuloso é o nome dele! São nove jogadores dos Estados Unidos dentro da área. Olha o cruzamento, toque de cabeça! O goleiro soltou! Insiste, Gilberto! Você viu o Lúcio de cabeça, como o goleiro fez a defesa. Quando o Gilberto chegou, chegou desequilibrado. O Howard rebateu, o Gilberto chegou desequilibrado. Jogou longe, jogou lá no meio da galera. Fez o toque pro André. Ameaça o cruzamento. Jogou pra área. Subiu de cabeça o Cacá! Reclamam os brasileiros que a bola entrou! Reclamam todos os brasileiros que a bola entrou! Vamos ver se dá pra afirmar que a bola entrou. Opa, entrou! Essa bola entrou, foi gol! Essa bola entrou! Essa bola entrou! Olha só! Lá dentro! Será que ele vai repetir o Dado e o Alves no lugar do André Santos? Vamos ver! Donovan, ninguém marcou! Bateu pro gol! O Júlio César caiu pra fazer a defesa também. Não pode ficar olhando pro Donovan, né? Gira pro meio. Recebe de novo. Aí pra cima do Lisão. Bateu de esquerda! Júlio César pega. E o Brasil tá olhando e deixando finalizar. Bateu de esquerda. Deu o Dempsey? Que a vitragem não deu. A bola nitamente entrou. Aí o balanço na frente do Lisboa Biano. Saiu do gol! Ah! O Arco pra fazer a defesa. O Lúcio fez a jogada de armador. Carregou. Olha só. Botou pro Lisboa Biano. Posição legal. Balançou. Tentou ali ele fundo. Levou o Cacá. Levou vantagem. Fez o toque! O toque! Gol! É do Brasil! 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 Luiz Fabiano. Fabuloso de novo. Cacá. Olha o toque. Já tava em dúvida se ela já tinha entrado de novo no toque do Robinho na jogada característica do Cacá. Toca atrás. Gilberto. Cacá ajeitou no peito. Pode bater. Arriscou. Batou. Tava desequilibrado. Pegou a mão na bola. Ela foi pra fora. Tira de meta. 32. Passamos de 32 minutos. 2 a 2 de Galá. Brasil tenta sair jogando ali pelo meio. Lúcio fez o corte do primeiro. Ospernstein bateu de pé na esquerda. Ela foi pra fora. Olação bate forte. O ritmo cardíaco é alto. Pra quem joga. Ainda Cacá. Pé direito. Tentou a finta. Só olha o do Robinho. Gira o corpo. Viu Gilberto. Ainda Robinho arriscou. Bateu pro gol. Ela passou. Por cima do gol do Howard. Tá mais difícil pra bater. Ele tá meio desequilibrado. São sete brasileiros na área. Caprichou Elano. Jogou pra área. Lúcio de cabeça. Gol! O Brasil! Jogou pro gol do Brasil! Brasil! Lúcio Capitão Brasileiro Foi no terceiro andar Meteu a cabeça na bola Subiu, não deu para o goleiro Biriscou uma trave Foi para o fundo do gol Desculpa, número 13 Galvão Clark Aí o cruzamento, vem bola para a área E o toque de cabeça Ela foi para fora, o Júlio César olhou Prende bola o time brasileiro Aí jogou com o Kaká Arriscou um espaço Tentou aquela batida dele que ele vem a bola por fora Para puxar, fazer a curva para dentro A bola não fez a curva Vai chegando a Copa das Confederações mais uma vez Vai terminar, acabou Brasil Acabou Na África do Sul Na terra da Copa do Próximo Ano O Brasil conquista a Copa das Confederações Ele beija É do Brasil A Copa das Confederações Brasil Pela primeira vez o Lúcio Como capitão do time brasileiro A última tinha sido Ronaldinho Gaúcho E aí galera, beleza? Esse é o vídeo do sorteio, tá? Pra quem não sabe, tô focado em crescer esse canal Há mais ou menos um mês eu voltei a postar vídeos mais regularmente, tá? E aí a gente já tá com 300 inscritos, tá? Eu vou trazer a maioria dos jogos atuais E vou postando vários outros jogos antigos também Que levam o nome desse canal Jogos Inesquecíveis O sorteio é de uma bola de até 200 reais Pode ser de salão, de campo Qualquer coisa, o ganhador que vai escolher E pra participar é bem simples A mesma regra da maioria dos sorteios Basta você deixar um comentário escrito Jogos Inesquecíveis, né? Que é o nome do canal No vídeo que tá na descrição desse vídeo aqui E ser inscrito do canal no dia do sorteio E no momento que eu alcançar mil inscritos Eu vou fazer o sorteio, beleza? Então eu espero vocês lá E já já a gente vai sortear essa bola aí, beleza? Valeu!